Pode seguir a sua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando um segredo, o ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, bate balança, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas, todas das suas salas Hoje segui a sua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando um segredo, o ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, bate balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança, bate balança, por favor Me avise quando for a hora Me avise quando for embora Me avise quando for a hora